Salve, 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 né, minha galerinha aí, né, do meu canal aí, Nirvana Tag, né, gente, então, eu tô aqui no Park Pack, né, gente, Park Pack, né, onde você pode trazer o seu mascote favorito, né, gente, então eu venho nesse vídeo aqui a pedido de muitos inscritos, né, que sabe aí que teve o evento aí do mascote, né, gente, que é monstruoso, né, e muita gente aí tava perguntando, né, se tinha como ter acesso aqui ao parque com o seu mascotinho, gente, então eu venho aqui na prática aqui mostrar pra vocês aqui se você pode trazer o seu mascote monstruoso aqui ou não, ok, gente, fica até o final aí do vídeo pra você saber, e antes de sair aí, gente, deixa o like aí, se inscreve aí, vai lá no meu Instagram, conhecer meu Instagram lá, onde eu posto tudo aí sobre a VAC Life, e é isso aí, então continua aí no vídeo e vamos lá, então, gente, eu tô aqui, ó, no Park Pack, vou fechar aqui, ó, como vocês podem ver, tem bastante pessoas aqui, né, né, mas como você pode ver, gente, aqui só tem cachorrinho, nesse cara aqui, vamos ver, opa, ele trouxe o monstrinho dele, ó, gente, ó, ele trouxe, ó, gente, um monstrinho dele, ó, gente, tá vendo, ó, trouxe o monstrinho dele, como vocês podem ver, tá aqui, ó, olha, peraí ainda, deixa eu abaixar aqui pra vocês verem aqui, ó, né, gente, parece que é um cachorro aí, eu não sei se é de duas cabeças, né, gente, ou não, como vocês podem ver, tá aqui, ó, né, eu acho que esse tipo aí, gente, se eu não me engano, pode trazer, vamos ver aqui se tem alguém falando, vocês querem ser minhas irmãzinhas, curta meu perfil, curta de todos os outros, tá falando aqui do perfil, então, como você pode ver, gente, ele entrou aqui com esse mascote aí dele, né, gente, só, o que que acontece, eu, particularmente, aí, tentei entrar aqui com o meu, não consegui, que não com o dragão, né, gente, ó, se você for aqui, ó, na loja, vamos ver aqui na loja aqui, na loja aqui, fala que é mais cachorros, olha lá, ó, já tá até marcado ali que você pode entrar com qualquer um desses, ó, qualquer um desses tipos aí de cachorro, os meus itens já são esse aqui, ó, tá vendo, gente, no qual eu posso entrar com qualquer um desses aí eu posso entrar, ó, vou botar esse aqui pra vocês verem, ó, como meu favorito, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó, vamos lá ver se eu vou entrar lá, ó, ele tá ali, o meu marronzinho, como vocês podem ver, agora esse cara ali, né, ele entrou com aquele ali, né, gente, eu não sei como, mas ele entrou, né, gente, ali com o mascotezinho dele, né, gente, que gracinha, né, eu vou até tirar uma foto aqui, que eu gostei, né, gente, pera, deixa eu só centralizar aqui, ó, você pode ver aí que ele entrou aí com o dragãozinho dele aí de cabeça, né, de três cabecinhas, e eu particularmente eu não tenho esse dragão pra testar, né, gente, não tenho, né, depois eu vou falar até pro Lucas ver se ele conseguiu entrar, né, na ronda dele aí com esse dragãozinho, ele até mandou aí o convite, ó, família panda, ó, família panda, vamos lá, gente, né, ele conseguiu entrar aí, ó, com, me dá 50 likes, por favor, vamos aqui dar um like a ele aí, né, gente, vamos aí, ok, e aí vocês verem, né, gente, agora eu vou fazer aqui o teste pra vocês verem que eu não consigo, gente, colocar o meu mascote, né, você vai ver aqui, eu vou lá em perfil, vamos ver se eu consigo entrar comigo, vamos aqui, ó, editar, vamos aqui, e vamos escolher aqui o nosso pack aqui, ó, é esse aqui que eu ganhei o gatinho, vamos ver se a gente consegue entrar com ele, né, gente, ó, opa, vamos ver aqui se a gente consegue entrar com o gatinho, selecionei ali, e vamos ver, olha, gente, não consigo, ó, tá vendo, gente, ó lá, o que tá ali do lado, como vocês podem ver aqui, o gatinho não tem, gente, como ter acesso aí, eu acho que o franquicão tem como, gente, quem pegou aí o franquicão deve conseguir entrar, que é um cãozinho, né, e esse aí, que você viu ali, a moça também conseguiu entrar com o dela, né, só eu que não consegui entrar, porque, né, que ele é um gato, então aqui é mais negócio de cão, né, como esse aí, parece um cãozinho, ó lá, ele conseguiu entrar aqui com o mascote dele, né, gente, eu, como botei o gato, não tem como vir, quando eu tiver aí na minha conta aí do Nirvana, né, gente, tal que eu escolhi ali o franquicão, talvez eu consiga entrar, né, eu vou sair dessa conta aqui, entrar na minha outra do canal, e vou ver se eu consigo entrar aqui, ok, só um minutinho aí, que eu já volto. Então, minha galera, eu entrei aqui, ó, como vocês podem ver, né, na minha conta aí, ó, do Nirvana Tag, né, gente, quem não me segue lá, segue aí, ó, essa aqui é a conta do meu canal aí, ó, Nirvana Tag, né, gente, então, o que que acontece, aqui vocês podem ver que eu consegui entrar aí com o meu mascote, né, gente, ele tá aqui do lado, como vocês podem ver, ó, ele, eu tive acesso, agora, quem escolheu o gatinho, como vocês viram que eu escolhi na outra conta aí o gatinho, não teve como, né, gente, eu entrar aqui nessa sala com o gatinho, só tem acesso aqui com aquele de três cabeças e com esse aqui, ok, gente, aí vocês podem ter acesso, ó, lá, ó, eu escolhi ele, ó, aí eu tive acesso aqui, ó, gente, tá vendo, tranquilo aí, com o meu franquicão, tá vendo, gente, é o franquicão e o de três cabeças, aí, você pode ter acesso aqui tranquilamente, ó, tá vendo, então, essa aí é a dúvida aí que muitas pessoas aí estavam me perguntando, ah, mostra aí pra gente se tem como acessar lá a conta e pá, lá, o da menina lá de três cabeças aqui do meu lado, ó, tá vendo, e esse aqui tem como, agora, o gatinho, como vocês viram, não tem como, gente, só esses dois que você tem como ter acesso ou outros cachorros aí que esteja disponível na loja, ok, gente, então, essa dúvida aí que eu vim responder aqui pra vocês aí que tava em dúvida, então, é isso aí, forte abraço aí no coração de todos vocês, não esquece aí de se inscrever, deixa o like aí pra fortalecer o canal, se inscreve aí no meu canal, né, segue lá o meu estragão que é de guste, forte abraço aí no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.